A primeira coisa é estabelecer um tempo de estudo, ou seja, um tempo que você consiga transformar aquele tempo em hábito, hábito diário, você precisa parar todo dia para poder estudar. E para facilitar, você pode até integrar esse tempo com alguma coisa que você já faz diariamente. Por exemplo, imagina que você tem lá uma hora depois da janta, todos os dias à noite. Então, imagina que depois do jantar, você já tem o hábito de escovar os dentes, por exemplo. Então, você janta, escova os dentes e em seguida você vai sentar no sofá, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar o instrumento na sua rota, ou na poltrona do sofá, ou perto do banheiro, deixe ele à vista. Porque aí, toda vez que você terminar de escovar os dentes, você vai ver o instrumento e vai se lembrar que é hora de se praticar. Isso é integrar um hábito a outro.